Uma de 28 graus. As crianças de 4 e 5 anos que vão ingressar na rede municipal de educação de BH em 2018 terão mais prazo para se matricular. O período foi ampliado até o dia 29 de dezembro. A decisão veio depois de vários pais reclamarem que não receberam a correspondência que informava qual escola precisariam procurar. Muitos ainda também não tinham conseguido confirmar os dados pela internet. Quem não recebeu a carta pode consultar o resultado do cadastro pelo portal da Prefeitura. Só para as crianças entre 0 e 3 anos, o prazo para a realização das matrículas nas 1 mês termina na próxima sexta-feira, dia 22.